O Outro Olhar de hoje mostra o significado do 1º de maio para os trabalhadores. A direção é de Farid Abdel-Nur. O tempo passou e o 1º de maio sofreu transformações. Chegou a perder espaço diante de velhas estratégias desmobilizadoras. Recupera seu significado nos movimentos contra a ditadura militar, quando estudantes e trabalhadores, tomados pelo espírito da data, vão às ruas clamar por liberdade. Em 79, iniciam o processo de abertura política. 1980 e 1981 são cenários das grandes greves operárias do BC. Sindicalistas bradavam. A unidade no 1º de maio é o caminho do futuro. Essas mobilizações foram base da reabertura democrática brasileira e tornaram-se pilares de uma nova estrutura política, abrindo espaço à liberdade de sonho, organização e ação. Até hoje, desde os mártires de Chicago, o Dia dos Trabalhadores abraça generosamente as mais diversas causas em todo o mundo. Multiplica-se em toda parte, despertando vozes que exigem transformação. Em maio, cada passo que se dá tem por direção à liberdade. Cada conquista nos lembra que esse não é qualquer dia ou mês. É maio. O nosso maio.